Senhor, neste último dia do ano venho a Ti em oração nessa tranquila manhã de domingo. Que este momento seja mais do que uma despedida do ano que se encerra. Que seja um encontro íntimo contigo, fonte de toda a vida. No decorrer deste ano, enfrentamos desafios, celebramos vitórias e aprendemos lições. Hoje, neste momento sagrado, buscamos Tua orientação para o novo ano que se aproxima. Que cada palavra que proferimos seja uma semente de fé, esperança e amor, capaz de florescer nos dias que virão. Neste último dia, clamamos por Tua graça, que nos fortalece nos momentos de fraqueza. E por Tua misericórdia, que nos guia mesmo quando perdemos o rumo. Capacite-nos a sermos instrumentos do Teu amor, irradiando esperança e compaixão a todos que cruzarem nossos caminhos. Que a mensagem transmitida alcance corações sedentos por esperança e renovação. Que ao encerrarmos este ano com gratidão, abracemos o novo ano com confiança em Tua orientação. Amém.